Olá, essa é a nossa versão aqui, tá? Aqui é um atenuador, tá? De 10 dBs, 20, 12, 6, depende da necessidade aí de seu encomendo. Isso aqui é para um cliente específico, é de 10 dBs, tá? É um produto de qualidade, ó, todo blindado, tá? Suporta aí várias tecnologias, tá? E é bidirecional, você pode jogar o sinal nessa entrada ou nessa entrada aqui, vai ter a mesma perda, 10 dB. E suporta, essa versão aqui, 30 watts. Nós temos outra versão que suporta potências maiores, se desejar, tá bom, gente? E vai ter a linha de tupper também, tá? O que é o tupper? É uma perda diferenciada. Você vai entrar aqui com 0 dB, por exemplo, vai sair aqui, ó, nessas uma dessas saídas aqui, menos 3 dB. E na outra aqui, uma potência conhecida, uma perda conhecida, na verdade, né? Ou 10 dB, 6, 12, 30, 10, 20, depende da necessidade e sobre encomenda, tá bom, gente? Suporta 30 watts aqui para uso contínuo, tá? Um abraço a todos aí e até a próxima aí. Obrigado aí. Tchau, tchau.